O Escritório Regional do Sebrae São Paulo em Votuporanga comemora 24 anos de ação na cidade. Neste período, foram realizados mais de 17 mil atendimentos a quase 8 mil empresas em sua região de abrangência de 57 municípios no Noroeste Paulista. São municípios desde 100 mil habitantes até municípios de 1.500 habitantes. E nós temos atuação efetiva em todos eles. Significa a possibilidade de fazer mudanças, de implementar mudanças em cada uma dessas pessoas que nos procurou ou que nós fomos buscar. Para fazer o que? Diferença na vida deles. Nós temos cases de sucesso. Aquilo que eu sempre digo, o Sebrae é meio, o Sebrae não é fim. O Sebrae só brilha quando quem ele atende brilha. O atendimento aos clientes são realizados no Escritório Regional de Votuporanga, nos postos de atendimento Sebrae Aqui e no Sebrae Móvel. Nós temos esse atendimento que ele é capilarizado. O atendimento no Escritório Regional, o cliente pode chegar às 9 horas até às 17 horas sem marcar e ele será atendido por um técnico do Sebrae. O Sebrae Móvel é um posto avançado do Sebrae que vai à nossa equipe. Então o atendimento do Sebrae Móvel é muito semelhante ao do Escritório. No Sebrae Aqui é um pouco diferente porque os agentes que atendem são agentes da Prefeitura ou do parceiro. Da mesma forma, eles vão dar o primeiro atendimento, identificar qual é a necessidade e agendar uma entrevista. Também podendo acionar o 0800 que fica na nossa sede, que pode fornecer um atendimento à distância, via Skype, EAD, telefone, e-mail, qualquer coisa que seja necessária para sanar aquela dúvida ou a necessidade do cliente. O Sebrae São Paulo é uma instituição que orienta e prepara os empresários de micro e pequeno porte para que obtenham as condições necessárias para estruturar sua empresa e crescer no mercado, através de consultoria personalizada, cursos, projetos e palestras. Nós orientamos sobre administração, marketing, finanças, planejamento, gestão de pessoas, através de consultorias de balcão, consultorias na empresa e coletivos, que são palestras, oficinas, cursos. E aqui nós temos atendimento de consultoria, de orientação técnica, formalização de microempreendedor individual. Nós temos consultorias nas áreas de marketing, jurídica, financeira, de gestão de pessoas. Então é um atendimento bem completo para qualquer estágio da empresa. Desde aquela pessoa que sonha em ter um negócio, mas não sabe nem o que ela quer fazer, como aquela pessoa que já tem uma empresa há muito tempo formalizada e que quer novos desafios para a empresa dele. Os empreendedores são orientados nas diversas áreas de atuação da empresa. Setores que nós trabalhamos, agronegócios, comércio, indústria e serviços. Então nós temos atuação em todos os quatro setores, inclusive os quatro tracinhos do SEBRAE são relativos a cada um dos setores da economia. Nesses setores da economia nós trabalhamos tanto com atendimento individualizado como com projetos de segmento. Você junta um grupo de até 30 empresários do mesmo setor para que eles possam receber orientação coletiva e individual, mas personalizada. Através de política de desenvolvimento econômico e social, o SEBRAE São Paulo busca estimular e promover as empresas em diferentes segmentos. O SEBRAE atua desde a implementação de políticas públicas nos municípios com, criando o ecossistema do empreendedorismo, ou seja, com a lei geral, implementação da lei geral em cada município. Então trabalha com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, para que haja essa implementação da lei geral. Então nós temos aí compras públicas, nós capacitamos agentes públicos e empresários para fazer negócios com a prefeitura, para que a prefeitura compre cada vez mais de produtores locais, de serviços, use serviços locais, para que o dinheiro circule no município. Depois nós temos o empreendedorismo aplicado à educação. Então nós temos hoje o programa Jovens Empreendedores, primeiros passos na educação básica, que faz com que aquela criança crie autonomia desde cedo. E ela possa, no futuro, perceber oportunidades na cidade onde ela está. O SEBRAE, eu posso até falar de mim mesmo, como empresário, há nove anos. A gente tem uma loja de confecção e é o nosso braço direito. Tanto na ajuda financeira, nas palestras e conhecimento. A riqueza que a gente busca para enfrentar principalmente momentos difíceis que o Brasil está passando. E o SEBRAE vem apoiando, vem ajudando naquilo que a gente precisa. Então só temos que agradecer o SEBRAE, que é o nosso braço direito com certeza. O SEBRAE tem ajudado bastante a nossa empresa em todos os pontos. Nós já procuramos ajuda em momentos no setor de marketing, onde precisávamos tanto melhorar o visual interno da loja, quanto vitrine, e a forma de expor a nossa marca fora da empresa. E realmente tínhamos apoio enorme do SEBRAE e uma evolução grande como resultados de venda. O SEBRAE é uma instituição bastante importante, é uma parceira que nós temos aqui na Associação Comercial, que ajuda e muito na qualificação dos empresários, no auxílio à atividade empresarial, que é uma situação bastante sacrificante hoje no país. O SEBRAE é um excelente parceiro de todos os empresários, sempre trazendo conteúdo, trazendo conhecimento, trazendo profissionalização de todo o setor empresarial. Foi um ganho gigante para Votuporanga quando veio o SEBRAE, há 24 anos atrás. Isso trouxe para o município de Votuporanga e para toda a região, os 57 municípios que compõem a nossa regional, um sistema, que é o sistema da SEBRAE, faz com que o empreendedorismo seja destaque e que seja modificação para a melhor de uma sociedade. Nós temos que estar preparados para enxergar antes. Então, este é o grande trabalho, você estar pronto, estar prestes a poder aplicar aquilo que você aprendeu. Isso que é o mais importante de tudo, é o SEBRAE ser parceiro, o SEBRAE fazer parte do sucesso. O sucesso tem que ser de todos. O SEBRAE ser parceiro,